Graça e paz do nosso Deus, mais uma vez aí na vida de cada um de vocês. Que bom deixarmos mais um dia para meditarmos aqui nas Sagradas Escrituras. E o nosso obrigado a você que está aqui em mais um dia, meditando conosco. Esses 3 minutos e 40 que separa aí durante o teu dia, para juntas estarmos em contato um pouco com o nosso Deus. Graça e paz na tua vida. O texto para meditarmos hoje se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 13 que nos diz assim, Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Paulo estava falando aqui para Timóteo e ele começou a dizer, Olha, você deve persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Nós podemos aplicar também esse texto da forma em que Jesus dizendo para a nossa vida, dizendo para todos nós assim, Meu filho, persiste na leitura, você deve persistir, você deve dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, ao estudo da minha palavra, Jesus falando para a nossa vida. E nós temos que persistir no conhecimento de Deus. Ao estudarmos a Bíblia, nós estamos conhecendo um pouco mais ao nosso Deus. Nós também temos que compartilhar, a Bíblia diz aí, ensinar. Nós temos que ensinar a outras pessoas, compartilhar aquilo que nós aprendemos para também outras pessoas. E também a Bíblia deixou claro que nós devemos exortar. O que é exortar é você aconselhar. Nós precisamos aconselhar as pessoas, para que elas saibam as orientações que Deus tem deixado em sua palavra. Nós precisamos saber desses conselhos que Deus nos dá, diariamente. E aqui nós temos aprendido um pouquinho, cada vez mais, da palavra de Deus. Dos conselhos que Ele deixa. E nós precisamos fazer isso, sabe até quando? Antes de Jesus voltar. Você não pode ficar parado. Ensina a palavra de Deus para outras pessoas também. Você tem aprendido. Aconselha outras pessoas que estejam no caminho errado, para que eles sigam o caminho certo que Deus tem deixado para todos nós. Esse é o conselho de Deus. Estudar a Bíblia. Aconselhar e ensinar a outras pessoas o caminho da salvação. Levar a palavra de Deus para outras pessoas também, até Jesus voltar. Essa é a tua missão. Essa é a nossa missão. Vamos cumprir juntos aqui. Fecha teus olhos e juntos falemos com o nosso Deus. Pai, por favor, Senhor, permanece ao nosso lado, na tua paz e na tua proteção, meu Deus. E que assim nós venhamos cumprir a missão que tu deixastes para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço. E amanhã nós estaremos aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus. Se assim Ele nos permitir. Um grande abraço e tchau, tchau. E amanhã nós estaremos aqui.